Vai decorrer o workshop Marketing Digital 360 em Santarém, através da empresa Conclusão, onde vamos apresentar as principais novidades do marketing digital, como integrar na estratégia do seu negócio e assim conseguir obter mais resultados. Vamos ver as várias áreas importantes do marketing digital, desde a estratégia, desde o social media, desde o content marketing, Google marketing e outras ferramentas digitais importantes para o seu negócio. Por isso, para saber mais informações ou inscrever-se, basta seguir o link no vídeo. Obrigado.